Clara, vem cá. Vem aqui me contar uma coisa. É você, vem aqui. Vem aqui me contar uma coisa. Vem cá pra você ver você lá. Vem aqui, vem aqui pra você me contar uma coisa. Vai ali com a mamãe, fica atrás da mamãe. Vem aqui, deixa... Ai, que linda, deixa eu te perguntar uma coisa. Não adianta. Não adianta, tá tocando o terror dela. Nós vamos começar por aqui mesmo. Enquanto ela mexe na câmera, daqui a pouco cai tudo, mas não dá nada. Vamos que vamos. Por que será que a gente tem tanto prazer em colocar medo nas crianças, hein? É medo do cachorro, medo do homem do saco, medo da vacina, medo da agulha, medo do inseto. Por que que será? Eu prometi esse tema no último Materna, tá aqui pra você que não viu o último Materna. Assiste esse vídeo inteiro, depois vai lá assistir, que ele tá bem legal também. Tá falando sobre o conflito interno de, às vezes, a gente querer proporcionar pra nossas crianças coisas que foram muito rígidas pra você, pra sua criança e etc. Vai lá assistir também, que tá muito legal aquele outro vídeo. Mas nesse, a gente vai falar especificamente sobre o medo. Se tem uma coisa que eu sou muito enjoada em relação à criação da Clara, é que as pessoas que estão em torno dela, e aí eu me incluo também, não coloquem ela numa posição emocional em que ela vai sentir certas coisas que ela não necessariamente precisaria estar sentindo. Sabe essas coisas que a gente, às vezes, faz brincando pra deixar a criança com medo, ou com ciúme, ou com qualquer coisa parecida? Eu sou enjoada pra caralho com esse trem aqui em casa. E não só aqui em casa, na vida, de uma maneira geral. E vocês vão entender do que eu tô falando ao longo desse vídeo. Acho que pra começar esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o medo é inerente? Já nasce com a criança de alguma maneira? Eu acredito que sim, porque biologicamente foi o medo que fez com que a gente estivesse aqui enquanto espécie evoluída, até que ponto? Não sei. Porque é o medo que faz com que a gente tenha instintos de sobrevivência. E aí a gente se paralisa e não faz certa coisa que vai ser prejudicial pra gente ir no ponto de que a gente vai morrer e aí vai deixar de perpetuar a espécie. Vocês entendem, né? Todo mundo que teve uma aula de biologia na quinta série, ciências humanas, que chamava naquela nossa época, sabe do que eu tô falando. Darwin. Mas tem algumas coisas que são muito direcionadas pela sociedade de uma maneira geral e até pelos pais e cuidadores que são, por exemplo, medo do dentista. Medo de tomar vacina. Essa chantagem que tá um pouco misturada com o medo de tipo se você não se comportar, eu vou chamar a garçonete e ela vai ficar brava com você. Mano, qual que é o sentido que faz isso? Sobre a vacina especificamente, por exemplo, a gente, desde que a Clara nasceu, eu e o Áureo combinamos que uma das coisas que a gente ia fazer é toda vez que a gente fosse levar ela pra tomar a vacina, mesmo que a gente estivesse com dó, com pena dela tá levando uma agulhada, por exemplo, nos primeiros meses, ela é um neném que tem as pernas fininhas, né? Igual a mãe. Tipo, é isso mesmo. Então a agulha, a impressão que a gente tinha era que ia furar assim e passar mais da metade da perna da menina. Mesmo que a gente estivesse com esse sentimento, a gente combinou que a gente ia passar o tempo inteiro falando Ah, a vacina é muito legal, você vai ficar forte, você vai ficar saudável, vai te garantir saúde durante toda a sua vida, vai ser muito legal. Hoje é dia de quê? De vacina, yes! Então a gente faz isso todas as vezes que tem que vacinar ela agora. E funciona bem. Não significa que ela não chore por causa da dor, mas ela não tem medo, por exemplo. Porque o mais comum, acredito eu, e aí vocês deixem a sua opinião aqui nos comentários se você acha isso mais comum também, é às vezes a criança quando sabe que vai tomar vacina, já sair de casa muito apreensiva, muito estressada, nervosa, e quando chega no lugar que ela já reconhece como lugar de tomar vacina, ela já fica pior ainda. No caso da Clara, ela chega, fica de boa, a gente entra, ela dá uma choradinha na hora da vacina e ela sai e agradece a enfermeira. Tchau! Na verdade ela não agradeceu, não é porque ela não agradecia ainda, ela falou foi tchau. E é aquela velha história que a gente fala aqui com frequência também, né? Que a criança vê, a criança faz. Uma coisa que eu vejo muito acontecer também é, às vezes o pai ou a mãe ou as pessoas mais próximas passarem pra criança algum tipo de medo ou receio que eles têm, e aí por a criança ver aquilo, ela acaba repetindo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que odeia lagartixa, eu tenho asco, não é medo, mas é que tem dia, eu não quero chegar perto, eu não quero que ela esteja presente no mesmo ambiente que eu. E aí outro dia eu entrei no escritório com a Clara junto e tinha uma lagartixinha preta assim, andando no chão do escritório, e eu fui dar o meu xilique de sempre, e aí eu lembrei que ela estava perto e só dei um... Aí ela... Que foi, mamãe? Aí eu falei, mamãe não gosta de lagartixa. Eu tenho certeza que se eu tivesse falado pra ela, mamãe tem medo de lagartixa? Ela ia passar a ter medo de lagartixa daqui pra frente, toda vez que ela visse uma lagartixa ia ser um show. E aí eu te pergunto, existe lógica em você ter medo de lagartixa? Em ter medo de vacina? Em ter medo do dentista? Homem do saco que nem existe? E aí agrava mais a história do dentista e do médico? Porque, pô, são pessoas que estão cuidando de você e fazendo você melhorar, ou fazendo com que você não piore, não passe por processos que você vai ter que ter procedimentos horrorosos. Então não tem que colocar medo na criança em relação a isso, muito pelo contrário. Mas rola um prazer, não rola? Tem gente que tem prazer. Porque, por exemplo, eu vejo às vezes um bicho voando, um mosquito, um borboleta ou qualquer coisa parecida, e as pessoas falando, Ai, é um mosquito! Ai, ai, ai! E fazendo como se estivesse com medo de um mosquito, que exatamente acabou de passar na frente da câmera aqui. É um mosquito! É inofensivo! Pra que você vai ficar causando isso na criança? Outra coisa, causar ciúmes. Tipo, olha aqui o papai tá abraçando a mamãe, ó. Nossa, a vovó tá abraçando... A filhinha, sei lá, mamãe, o papai, o que seja. E, tipo, esperando que a criança tenha ciúmes pra ficar rindo disso. Qual que é a necessidade, cara? Tem colo pra todo mundo, tem abraço pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Por que você vai ficar causando esse tipo de estresse e ciúme na criança? Com uma coisa idiota! E, ao mesmo tempo, eu observo uma coisa nela que eu acho muito interessante. Outro dia, eu tava assistindo desenho com ela, e aí caiu num desenho que ela adora e que eu acho muito esquisito, e eu vou contar pra vocês qual que é, pra vocês irem assistir depois. Que é um desenho que chama Vem Dançar Com A Gente. É uma música da Palavra Cantada. E o desenho é de Halloween, então tem um tanto de esqueleto, fantasma e não sei o quê. Vem, vem dançar com a gente. Vem, vem, vem dançar com a gente. E eu acho esquisitíssimo, e eu até cheguei a comentar com a avó dela, que é a mãe do Auro, que tá aqui com a gente. Eu falei, Zezé, eu acho esse desenho, tipo, eu, eu fico... E ela ama o desenho, e ela ama esqueleto, e ela ama fantasma, e agora ela tá numa fase em que ela assistiu num outro desenho, uma menininha que fica com medo do monstro. Então agora ela fala pra gente, Ai, o monstro! E fica assim, ó, sabe? Repetindo o que ela viu. E aí eu fico assim, Mas não existe monstro, o monstro é só de mentirinha, o monstro não vai te fazer mal, tá tudo bem, tá tudo certo. Ao mesmo tempo a gente já assistiu juntos também histórias de lobo, lobo mau, não sei o quê, e o lobo pra ela é amigo que vem pegar o lápis dela. Lobo pegou meu lápis, não sei o quê. Não sei exatamente qual que é a distinção que ela faz. Isso me faz pensar que com essas coisas que não são instinto de sobrevivência, né, que é um medo, na verdade, que é associado, que é colocado, ele é uma coisa de ver e repetir. Mas isso aqui é um canal aberto, né, pra gente trocar ideia, pra vocês me contarem o que vocês pensam e tudo mais. E aí eu queria saber o que vocês pensam também em relação a essas coisas de causar frustração e sentimentos ruins na criança sem necessidade, como medo, ciúme, desprezo, ou o que seja. Escreve aqui pra mim. Eu sei que muita gente comentou num vídeo que eu fiz no Materna passado, falando, ah, eu sou, sei lá, o que eu citei, garçonete, e aí eu fico muito irritada quando as pessoas ficam falando pros seus filhos, nossa, se você não se comportar, a moça vai ficar brava com você e vai vir aqui brigar com você e tal. Que é um jeito de você transferir a autoridade, né, e que muitas vezes a gente faz todas essas coisas sem pensar. Incentiva o medo, transfere a autoridade, porque a gente viu muita gente fazer isso e acaba repetindo o que a gente viu do mesmo jeito que as crianças fazem. Porém, aqui é o lugar pra gente pensar. Então vamos pensar. Você é o tipo de pessoa que já fez isso ou faz isso? Por que você faz isso? Você acha que é porque é mais fácil educar dessa maneira do que explicar, 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 explicar de novo? Porque eu sei que é foda ficar repetindo as coisas também. E se esse é o caso, se você acha que essa não é a melhor maneira de fazer isso, qual seria a melhor maneira de fazer isso? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos detalhar esse papo, vamos conversar mais sobre isso, porque quem sabe quem estiver lendo aqui, e eu também, tenha uma ideia brilhante e facilite a sua vida na convivência com crianças de uma maneira geral. E às vezes adulto também, porque tem muito adulto que continua fazendo essas coisas com outros adultos. Principalmente em relacionamento amoroso, vamos combinar. Mas é isso aí. Falou pra vocês, terça-feira tem vídeo novo. Tentando gravar uma materna, queria que a Clara participasse, mas ela quer ser cameraman. Olha lá. Cameraman. Eu vou camer. Tentando gravar uma materna. Tchau, tchau.